A sede do Sindicato Rural é o imóvel autossustentável que vamos mostrar nesta reportagem. Inaugurado há três anos, com mais de mil metros quadrados, produz além da energia que consome. Um grande negócio e passados três anos nós conferimos que foi um negócio super interessante, onde nós obtivemos uma grande economia. Se fosse pagar normal, nós estaríamos gastando uma média de três mil reais por mês de energia, haja visto a quantia de ar-condicionados que nós temos aqui, ligados, e ela é grande, são mil e trezentos metros quadrados, com auditório, garagem, então o consumo seria muito grande. De acordo com o presidente e segundo o levantamento da equipe, o consumo mensal fica abaixo de trezentos reais. Contou mais, a energia que sobra é cedida para a sociedade rural, a outra parte fica acumulada. Nós chegamos a ter 30 mil quilowatts de estoque. Então, dado o clima dos últimos tempos, que foi bastante frio e choveu bastante, e está chovendo ainda, reduziu, mas ainda temos sobrando 15 mil quilowatts, pouco mais do que isso. Então, há uma reserva muito grande, a gente não fez apertado, fez com um certo lastro para que não faltasse e sim sobrasse. Na época da instalação das placas fotovoltaicas, o valor fechou em 90 mil reais. Mas, nesses três anos, levando em conta que o consumo mensal fosse 3 mil, a economia já pagou os custos de instalação e tem reserva no caixa. Outro ponto sustentável, a coleta de água da chuva para reuso na edificação. Você armazenando a água é água que deixa até de dar incômodo aí na cidade, nas margens do rio e assim por diante. E nós temos a água armazenada para serviços de jardinagem, para lavar as garagens e assim por diante. Então, é uma obra altamente sustentável. Muito feliz foi a nossa iniciativa e também a dica que a construtora nos deu para que isso se efetivasse na prática. A chuva cai nesta estrutura, na parte alta, em torno do imóvel. Nesta parte, tem pedra britada em cima de manta asfáltica. A água é direcionada pelos coletores até a caixa que fica na garagem no pavimento térreo. Canos estão interligados. Do depósito, direto para as torneiras. E o uso é conforme a necessidade e demanda. Autossustentabilidade gera economia, com isso, novos investimentos. Economizando de um lado, sobra dinheiro para investir no outro. E é o que nós estamos fazendo. Ao pouco, deixando o nosso auditório como ele precisa e merece, nossa sala de reuniões, equipamentos necessários para o bom funcionamento do sindicato. Há poucos dias investimos 30 mil reais, pouco mais ou pouco menos, em torno disso, em equipamentos modernos. Porque a produção depende de bons equipamentos, né? Então, não tem como economizar nessa parte, porque você acaba pagando caro.